Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas ao canal. Mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato O Chupa Cabra em Cambé, no Paraná Olá, anfitrião. Eu me chamo Tatiane e hoje tenho 32 anos. Moro em Cambé, no Paraná. É uma cidade vizinha de Londrina. Eu sempre morei na área rural e é assim até hoje. E o relato que vou contar aconteceu comigo em 2006, quando eu tinha 14 anos. Até hoje, eu moro em uma chácara retirada e sempre convivi bastante com animais e natureza. Eu jamais imaginei que passaria por uma situação tão estranha e assustadora como naquela época. Enfim, eu vou contar como foi. Eu me lembro que na época passava muitas matérias e programas na televisão falando do tão famoso Chupa Cabras. Segundo algumas matérias, era uma criatura de cerca de um metro com aspecto humanoide. Com a pele acinzentada e alguns espinhos espalhados na região das costas e garras enormes nas mãos. Só que em outras regiões, a criatura é descrita como um animal que lembra um cachorro deformado com garras enormes. Eu me lembro que a TV não parava de falar sobre esse assunto e muitas pessoas ficaram assustadas com essas histórias. Porém, a maioria não sabia se era apenas uma lenda. Mas na época, começaram a ter muitos casos estranhos em várias regiões da zona rural. Aqui em casa, nós sempre criamos muitos animais. Eu tinha uma criação com mais de 100 coelhos. E haviam dois filhotes que eu deixava na área da casa. Pois por serem muito novos, eu tinha receio de deixá-los lá fora. Só que eu mal sabia que mesmo fazendo isso, não foi o suficiente para evitar o pior. Passado um tempo, eu fiquei sabendo que um dos vizinhos acabou ligando para uma emissora e chamando para fazer uma reportagem na casa dele. Ele alegou que alguns animais foram atacados por alguma coisa misteriosa. Segundo ele, os animais que foram atacados eram de pequeno porte, como pássaros, que estavam com o corpo completamente secos. Mas o que deixou todos intrigados é que não haviam nenhuma marca e pegadas próximos aos animais. Anfitrião, quando essa notícia se espalhou pela vizinhança, todos começaram a dar risada e caçoar desse homem, falando que ele mesmo tinha feito aquilo só para aparecer na televisão. Na época, eu era bem jovem e não tinha experiência de vida para opinar se era farsa ou não. Mas confesso que fiquei bem impressionada com tudo aquilo. Perto da casa onde eu moro, anfitrião, tem muita mata fechada e nos fundos passa o lago Ribeirão Cambezinho. Então, é um local muito bonito e com bastante natureza preservada, chegando a ter, às vezes, alguns animais selvagens vagando na mata. Enfim, teve um dia que era sexta-feira e eu estava alimentando meus animais como de costume. Fui até os meus dois coelhinhos filhotes de tamanho médio, os alimentei e brinquei um pouco. Mais tarde, voltei para casa, vi um pouco de TV, jantei e fui dormir. Por ser um local isolado, os sons da natureza são bem vívidos. É muito fácil ouvir os sons das folhas balançando com o vento e os animais andando pela mata. Mas mesmo conseguindo ouvir todos os barulhos da natureza, naquela noite foi bem silenciosa. E eu consegui dormir feito um bebê, sem nada atrapalhar o meu sono. No dia seguinte, eu levantei e fui tomar café. Em seguida, fui dar uma olhada nos animais. E estranhei, pois nenhum deles estava vindo até mim. Eles sempre faziam isso, pois sabiam que eu levava comida para eles. Foi aí que eu entrei dentro da casinha e fui olhar para eles. E o meu coração quase saiu pela boca. Anfitrião, os animais estavam jogados no chão sem vida. Eu entrei em choque com aquela cena. A minha reação natural foi começar a gritar, chamando pela minha mãe. Ela não apareceu na hora. Então fui até ela e contei o que havia visto. E ela disse que aquilo poderia ter sido o ataque de uma cobra. Falou que não deveria mexer no local, pois ela ainda poderia estar lá dentro, escondida. Um pouco depois, a minha mãe foi até lá para dar uma olhada. E o seu semblante mudou na hora. Ficando preocupada e meio assustada com aquela cena. Imediatamente, ela virou para mim e disse que aquilo não havia sido o ataque de cobra. Foi outra coisa que atacou os animais. Olha, anfitrião. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Meus coelhos estavam como os passarinhos do vizinho. Com lacerações e faltando algumas partes do corpo. Eles também estavam completamente secos por dentro. E assim como aconteceu com nosso vizinho, não havia nenhuma marca de pegada próximo ao local. O lugar estava completamente limpo, sem nenhuma marca vermelha no chão. Mas o que realmente me deixou muito apavorada é que não havia nenhuma evidência de outro bicho ou marcas de pegadas no local. O lugar onde aconteceu era cercado por uma terra avermelhada e macia. Mas quando está molhada e depois de seca, deixa qualquer pegada marcada. Até mesmo de animais pequenos. Mas posso falar com toda certeza que não havia nada lá. Quando eu peguei os dois coelhos que estavam separados, percebi que eles estavam muito leves e com o corpo rígido. Era como se tivessem sido empalhados. Mas o que mais assusta até hoje é que os ferimentos e os cortes pareciam completamente limpos. Quase cirúrgicos. Como se tivessem sido feitos a laser. Era uma cena muito surreal e apavorante. Para mim, o que havia feito aquilo não poderia ser coisa desse mundo. Tudo era realmente inexplicável. Além disso, estava faltando uma parte do coelho. Que eu só consegui encontrar do outro lado do terreno. Bem longe de onde estavam as outras partes. Eu encontrei embaixo de um enorme pé de abacate. E para piorar, novamente, não havia nenhuma marca de pegada perto da árvore ou nos arredores. Eu me lembro que fiquei muito assustada e confusa com tudo aquilo. A cada momento, tudo ficava mais estranho. Pois nenhum dos nossos cachorros, que sempre latiam quando viam alguma coisa à noite, não fizeram nada enquanto os animais eram atacados. Esses coelhos ficavam em um local separado dos outros bichos, de frente para o quarto dos meus pais e do lado do meu. Então, facilmente ouviríamos qualquer barulho diferente. Mais nada. Simplesmente, não ouvimos nada naquela noite. Aliás, pelo contrário. Foi uma das noites mais silenciosas e tranquilas que tivemos nos últimos tempos. Alfitrião, depois desse evento assustador, a minha mãe proibiu de falar sobre o assunto para qualquer pessoa da região. Pois ela não queria espalhar medo e tinha receio que as pessoas começassem a falar mal da nossa família. E ela também não queria que ninguém de fora fosse lá incomodar, como ufólogos ou repórteres. Mas é claro que esse tipo de história não fica sem ser divulgada por muito tempo. Eu só sei que esse mistério me marcou demais. Todos ficamos sem conseguir entender o que de fato aconteceu com aqueles pobres bichos. Um tempo depois, eu cheguei a cogitar que pudesse ter sido coisa de magia negra. Mas se fosse isso, haveriam marcas e passos de pessoas pelo terreno e daria para ouvir em volta da casa. Então, acabou que ficamos sem nenhuma explicação e com o tempo, a minha família deixou isso para trás. Alguns anos se passaram e atualmente curso agronomia e ainda moro no mesmo lugar. Eu cheguei a ver outras coisas estranhas que aconteceram por aqui e outras que foram contadas pelos meus familiares que me fazem acreditar no sobrenatural. Ainda há muitas questões que me vêm à cabeça depois desse tempo. Me questiono sobre o que realmente era aquela coisa que atacou os animais. Seria realmente algo de outro planeta? Será que essa criatura conseguia voar? Afinal, não deixava pegadas nos locais que passou. Mas a questão que mais me assusta é Será que essa criatura era capaz de atacar um ser humano? Durante todo esse tempo, eu pesquisei muito sobre o assunto. Cheguei a conhecer e conversar com repórteres famosos que cobriram casos similares. Mas eles nem queriam comentar muito sobre o assunto. Pois alegavam que era um caso muito complexo e que não haviam conseguido nenhuma explicação plausível. E isso se tornou um incômodo para muitos desses profissionais. Quanto a mim, esse fato me marcou demais. Porém, tenho certeza que nunca vou saber o que realmente aconteceu naquela noite. Enfim, anfitrião. Para encerrar, quero falar que acompanho o canal há mais de um ano. Eu sempre busco histórias parecidas com a minha. Embora haja algumas, ainda fica um mistério. E me questiono se um dia irei descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Porém, ao mesmo tempo que quero saber a verdade, eu tenho um pouco de medo. Pois existem algumas verdades muito difíceis de aceitar. O que me resta é esperar, sabendo que esse fato assustador ficará na minha memória para sempre. Me dando a certeza que realmente existem coisas além da imaginação. Relato Pavor com a Fera na Pescaria em Guararema Narrado por Cícer Augusto Como vão vocês, Cícero Anfitrião? Eu me chamo José Humberto e uns tempos atrás eu ouvi um dos relatos que são contados por vocês que ocorreu aqui na região onde eu moro. Isso me fez lembrar na hora de um fato ocorrido comigo no passado. E agora quero compartilhar com vocês. Já adianto que é algo assustador e estranho, mas é a mais pura verdade. Enfim, vamos lá. Eu moro em Guararema, no estado de São Paulo. Eu tenho hoje 72 anos. Durante a minha juventude, eu trabalhei como pescador e com isso eu tinha vários amigos no meio. Era a minha turma de pesca. Infelizmente, hoje em dia, boa parte dessas boas pessoas já partiram dessa para melhor. Embora alguns ainda estejam vivos e podem até confirmar tudo o que aconteceu comigo. Cícero e esses amigos eram o João, o Marcos, o André e o falecido japonês Jorge, que morava em Itaquera. Mas sempre que podia, vinha direto no bairro do Jardim Costão. Me recordo que ele era o pescador mais habilidoso entre os amigos. A nossa turma era a turma do tambor, pois usávamos um tambor pequeno acolpado no barco para assar os peixes que pescávamos logo que puxava o anzol. Enfim, me lembro que era o mês de novembro e vamos aproveitar o feriado prolongado da Proclamação da República para juntar a turma e sair para pescar. Com isso, logo cedo, na sexta-feira, fomos até a casa de um fazendeiro local para comprar rações, carvão, botas e utensílios de pesca. Com tudo em mãos, nós juntamos a tralha toda e fomos até o sítio do Jorge pegar o barco dele para começar o final de semana. Sincero, todos estavam muito animados. Mal imaginávamos o inferno que nos aguardava naquele final de semana. Tudo estava incrível. A turma estava empolgada. Conseguimos pegar muitos peixes no Rio Paraíba. Aquele era um trecho que ficava entre Santa Branca e Guararema. Era um local que todos conhecíamos, bem perto de casa. Passado umas horas, nós resolvemos ficar por lá e aproveitar a noite tranquila. E aí resolvemos ir acampar na beira do rio. Ainda muito animados, seguimos de barco na beira do rio até o local que iríamos acampar, cantando, dando muita risada, com as cestas cheias de peixes e uma sacola com uma pinga artesanal para esquentar a turma no resto da madrugada. Foi então que o nosso pesadelo teve início. Sincero, quando estávamos para chegar em Guararema, no trecho do rio em frente ao Parque Hotel, me recordo que já era por volta de 2h45 da manhã. Olhando na beira do rio, percebemos que haviam alguns peixes agitados, saltando, se debatendo na água. confesso que nunca havia visto aquilo antes. Nesse momento, todos estávamos próximos à margem do rio. Apenas o som da água e as árvores em volta. Foi então que do nada passamos a ouvir algo se movendo no meio do mato escuro. Me lembro claramente do som de galho se quebrando com os passos de algo oculto próximo de nós. Pelo tipo da passada, pensamos se tratar de um animal de grande porte, um cavalo, um boi, mas nós estávamos totalmente errados. Ficamos parados e alertas e concentrados naquele barulho, que aos poucos foi ficando mais alto, mais próximo de nós. E nisso veio aquele cheiro. Nunca vou esquecer aquele odor horrível que lembra pelos molhados. não demorou e veio o som de um rosnado vindo bem no meio do matagal escuro, cada vez mais próximo de onde nós estávamos. Percebi que corrimos perigo quando ouvimos do nada aquele uivo bem forte, bem alto, ecoando na beira do rio. O som foi tão intenso que chegou a deixar todos nós aturdoados e meio surdos. Nisso pegamos a lanterna e apontamos para o matagal de onde veio aquele som sinistro. Iluminamos o local da margem do rio e entramos em choque ao avistar em meio as folhagens altas dois pontos luminosos de cor avermelhada. Aquilo eram claramente olhos de algum animal. ao virar a lanterna e focarmos diretamente aquela coisa oculta na escuridão foi-se revelando aos poucos uma criatura enorme apavorante. Seu corpo disforme tinha braços longos e garras que poderiam rasgar o homem facilmente. Sério, Cícero, aquela coisa era demoníaca, tinha uma expressão de ódio, especialmente ao mostrar os dentes em meio àquele rosnado macabro. Aquela era uma visão que eu queria esquecer para sempre mas é algo impossível. Vendo aquela coisa a poucos metros da gente na margem do rio rapidamente ligamos o motor do barco e viramos tentando nos afastar seguindo mais para o meio do rio. Ao olhar para trás vimos aquela criatura demoníaca soltar um berro furioso e em seguida mais um uivo e aí começou a bater com os braços e garras em uma árvore que tinha do lado de onde estava chegando quebrando ela com tamanha força e violência dos golpes. Cícero, nós viramos e fomos descendo o rio a todo vapor com o barco mas eu fui acompanhando de canto de olho apavorado aquela besta nos seguindo pela margem e isso durou alguns minutos então quando fomos chegando na ponte do bairro Itapema a criatura maldita simplesmente sumiu do nosso ponto de vista tudo parece ter se acalmado e não ouvimos mais nenhum tipo de barulho nem grunido ou uivo todos estavam chocados apavorados ao testemunhar aquilo mas tentamos manter a calma seguimos dali até o ponto em que embarcamos mais cedo reunimos todas as nossas coisas e fomos embora de lá cada um para sua casa sem saber direito o que falar tamanho choque que nós estávamos olha Cícero esse fato foi bem marcante para todos nós claro que depois de tudo isso resolvemos não voltar mais para esse local para as pescarias continuamos nos vendo pescando juntos mas em outros lugares como eu mencionei no início hoje a nossa turma só tem três integrantes daquela época mesmo já com a idade mais avançada sempre que podemos nos reunimos e lembramos daquela noite pavorosa em que sobrevivemos aquela criatura demoníaca quando eu conto essa história para os meus filhos e netos eles não acreditam muito mas muitas pessoas afirmam já ter ouvido aqueles ruivos no meio da noite na região de Guararema então eu posso afirmar que duvidar dessas coisas pode até ser perigoso pois nunca se sabe poderá chegar um dia que começará normal mas que pode terminar sendo surpreendido por essa criatura além da imaginação você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal então considere levar pra casa o livro dos relatos da fera o livro está à venda nas melhores lojas online link na descrição e no comentário fixado gostaram dessas histórias deixe seus comentários é importante eu saber a opinião de vocês e claro clique em curtir e compartilhe nas redes sociais assim você valoriza o meu trabalho e faz com que mais pessoas conheçam o canal e se você chegou aqui no canal por alguma indicação do youtube aproveite se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações nos vemos no próximo vídeo um grande abraço até mais continue vendo os melhores relatos além da imaginação dessas recomendações na tela